Opa, com essas braças do altar, que me transporta, vem, me purificar. Eita aqui, estou disponível, entro ao mundo, sabe? Eita aqui, estou disponível, entro ao mundo, sabe? Opa, com essas braças do altar, que me transporta, vem, me purifica. Eita aqui, estou disponível, entro ao mundo, sabe? O povo diz, irmão, caro que é chamado, se me ver, Amém. 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 Aleluia. Amém. Amém.